Ok, então agora temos duas imagens, imagine a seguinte situação, imagina que tem um casal, ela é de amarelo, ele é de azul, a primeira imagem é a imagem que a mulher montou da relação familiar dela, então coloca assim, onde fica a mulher, os pais dela, os filhos e o marido, então imagina que essa aí foi a primeira imagem que ela montou, aí de repente eu posso pedir para o marido usando os mesmos elementos, ela, os pais dela, os filhos e ele como marido e ela como esposa, então a primeira imagem é ela que monta, a segunda é ele que monta, aí eu vou fazer a seguinte pergunta para você, imagine onde você colocaria o elemento chamado sexualidade, que pode ser a sexualidade dela, vamos colocar assim, toda vez que eu fico falando ela, ele, geralmente o pessoal fica, Fernando, você só tem alguma coisa contra as mulheres, contra os homens, não tem nada, tanto faz, eu podia ter invertido tudo isso aí e colocado ela no lugar dele e vice-versa, então a questão não é ela ou ele, a questão é como é que se monta o casal, onde fica a família de origem, onde ficam os filhos e onde fica a sexualidade, então imagina a seguinte situação, vamos lá, você vai quebrar a sua cabeça para ver onde teria um espaço saudável para colocar o elemento sexualidade da mulher nessas duas constelações, vai pensando aí, tic tac, tic tac, põe a sua mente para funcionar que depois eu vou colocar a sexualidade e ver o que vai acontecer aí, ok? Bom, espero que você tenha dado um tempo para fazer a sua análise e não venha correndo para esse áudio agora, para eu poder fazer as minhas considerações, eu quero que você treine a sua mente para ter uma visão bem sistêmica, ok? Então eu sugiro que se você não fez, vá, veja como é que é essa imagem, deixa a sua mente começar a observar as dinâmicas, depois volte para esse áudio aqui, mas eu vou colocar a seguinte situação, a sexualidade, que é esse elemento vermelho, é um elemento não humano que está aqui, que a gente chama de elemento subjetivo, esse elemento e esse lado cor-de-rosa mostra para onde é a frente e o outro lado é só vermelho, então, porque tem um direcionamento também. Eu vou colocar uma seguinte pergunta, essa sexualidade está saudável ou não? É óbvio que não, né? Eu espero que você tenha visto isso. O objetivo dessa sexualidade seria fazer o quê? Unir o homem com a mulher, que é a força do casal. E veja se isso une o homem com a mulher. Primeiro, qual é o homem que está mais perto da mulher? Você não viu? É só você observar a imagem. O homem que está mais perto da mulher, quem é? O pai. Qual o homem ela está direcionada? Para que homem ela está direcionada e caminhando em direção? Você não percebeu? Caminhando em direção ao filho, que será o futuro homem dela. Qual o homem que está mais longe dela? O marido. Dá para entender essa situação? E você percebeu, eu já falei antes, conforme vamos colocando vários elementos, inúmeras informações estão chegando. Então, por exemplo, dá uma olhada, vê onde ela está em relação aos pais. Os pais são o primeiro modelo de homem e mulher. Onde você imaginaria a sexualidade da mãe dela nessa situação? Porque o que une o casal ali é ela. Se ela sai dessa relação do casal, o que vai acontecer com esse casal? De repente fica um vazio entre eles e a chance é que essa família desapareça. E aí ela não consegue sair desse lugar. Por quê? Se ela está aí no meio, ela está unindo. Ela separa o homem da mulher, mas une o pai e a mãe. E aí ela está numa armadilha. Esse relacionamento de casal dela, ela com o marido, você acha que está saudável? Claro que não. Então, onde foi parar a sexualidade? A sexualidade está lá atrás. E aí o que une esse homem? O que faz esse homem ficar nesse relacionamento? Por quê? Você está observando a força desse relacionamento? Se você observar o que fortalece a relação de casal desses dois entre ela e o marido, existe quem? O pai dela. O pai dela. Dá uma olhada. E os filhos? Os filhos vão ficar olhando para quem? Para o vovô, para a vovó e para ela? Então vão olhar apenas para a família de origem? Lembra quando eu falei de futuro e passado? Eu falei ontem, hein? Olha, vê se vai associando um monte de dados na sua cabeça. Bom, tem muito mais coisa que daria para ver aqui, mas vamos passar para a próxima imagem? E aí, vamos esquentar a cabeça novamente? Vamos colocar a visão sistêmica em movimento? Bom, agora, nessa situação, se você lembra, espero que lembre, eu falei que é como se fosse uma relação de casal. Então aqui foi o marido que posicionou os mesmos elementos. Então que elementos tem aqui? O marido e a esposa, ele azul, ela amarela, os pais dela e os filhos que estão em verde. E aqui, nesse caso, por exemplo, eu pedi para que ele, o marido, posicionasse também a sexualidade da mulher. E aí eu observo o que aconteceu. De novo, olha quantas probabilidades tem, né? E quantas informações. Eu não falei que trabalhar com constelação individual tem um campo enorme de informações. Olha as informações. Primeiro você viu que os dois relacionamentos são bem diferentes, né? Um do outro. Mas tem algo em comum. O algo em comum, o que que é? Que a relação deles não está bem, porque tem um vazio entre eles. A relação deles com os filhos também não está boa. E a relação da esposa está mais conectada com a dinâmica da família de origem dela, não para a família atual. Veja, existem vários elementos que dizem a mesma informação e tem outros elementos que dão outro colorido da informação. Por exemplo, aqui, olha a sexualidade da mulher na visão do marido. A sexualidade da mulher está direcionada para quem? Para o filho. Qual o homem que está mais próximo dela, olhando para ela? O pai. Qual o homem que está mais distante dela? O marido. Vê que as informações, nesse caso, tem algo muito parecido com a anterior. São mudanças nas posições, mas as informações estão dando dinâmicas muito semelhantes nesse aspecto. O que mudou muito aqui? Olha só, na visão do marido. Quem está casado com a mulher? E quem está casado com o marido? Se você observar, os filhos estão preenchendo a função de casal. O casal em si está distante, mas o homem ficou perto da filha e a mulher ficou perto do filho. E essa mulher, ela está direcionada para onde? Olhando para a mãe dela. E quem está logo atrás? O pai. Se você observar, ela ficou no meio de pai e mãe. Também são informações parecidas com a primeira. São posições diferentes, mas as informações têm algo semelhante. Bom, qual o futuro desse relacionamento de casal? O que vai acontecer com a evolução dessa mulher, do casal e desses filhos, se continuarem nessa dinâmica? E essa sexualidade, muito mais perto do filho, olhando para esse filho, isso vai ser bom para ele? Como é que ele vai se tornar um homem? Quem vai construir o masculino dele? A mãe, o avô, o pai, a avó? Isso vai funcionar? Qual o futuro que terá essa história? E será que ele vai ter o direito de crescer e casar e buscar uma mulher? Se ele sair daí de perto da mãe? O que acontece? Bom, há um monte de questões que você pode estar se fazendo. Eu estou falando um monte de coisa aqui e com certeza tem gente. Mas, Fernando, você está falando isso, mas não está falando o que é o saudável. Você está enlouquecendo a gente. Calma que no último dia eu vou mostrar os posicionamentos saudáveis e você vai ter noção como que seria um posicionamento saudável seguindo as leis do sistema.